Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o fórmula de lançamento. Não exatamente sobre o fórmula, mas sobre as fórmulas de lançamento e explicar um pouquinho do que eu tenho vivido aí, pra que vocês possam entender e fazer isso no negócio de vocês, tá? Galera, pensa comigo no seguinte, tá? O fórmula de lançamento tradicional do Jeff Walker, que o Érico Rocha trouxe para o Brasil, ele começou aqui em 2012, 2013. Desde então, muitas pessoas têm feito o fórmula de lançamento, tá? E cada uma coloca o seu nome, faz um ajuste e vende esse negócio. O fórmula em si, ele era super padrãozinho, tá? Tinha duas, três formas, um pra quem não era teu cliente, um pra quem não tinha empresa ainda e deu. Porque o que importa não é o formato, sim o processo. Mas sim, eu posso criar o fórmula de lançamento por... Deixa eu pensar algo diferente aqui. Clubhouse. A partir de agora vai ter o Fórmula Club. Como lançar um novo negócio dentro do Clubhouse. Cara, sendo sincero, é a mesma coisa. Não, agora é o Fórmula Grand. Como fazer um lançamento utilizando o Telegram. Não, agora é o Fórmula Mail. Como fazer um lançamento somente utilizando o e-mail. Cara, que mania que o brasileiro tem que botar nome em tudo, né? Tudo tem um nome. Não, isso aqui é o playbook. Não, isso aqui é o call to action. Cara, para com isso. Entenda o seguinte, o que importa de verdade é você lançar o seu negócio do jeito certo. O que é do jeito certo? Expectativa, gatilho mental e diferenciação. É isso que importa. É você criar a expectativa. Dizer, galera, seguinte, muita gente está me perguntando sobre tênis amarelo. Então, eu vou mostrar para vocês os melhores tênis amarelos do mundo na próxima segunda-feira. Ah, me diz aí qual tênis você já tem, qual você gostaria. Eu vou descobrindo. Pô, galera, me ajuda aí então. E aí, na segunda-feira, eu vou lá e mostro os tênis amarelos. E aí, claro, né? Lembrando, expectativa. Gatilhos mentais. Eu vou explicar, né? Como gatilhos mentais. Por que que isso funciona? Os gatilhos mentais ou vieses cognitivos, que é o nome correto. Na verdade, são técnicas para fazer a pessoa ficar mais próxima na compra. É isso, tá? E você dá uma diferenciação. Olha, quem comprar com a gente esse produto hoje vai receber isso. Simples. É praticamente um honro e os primeiros. Entende? Estou honrando as primeiras pessoas que compraram comigo. E estão validando o produto ou até mesmo comprando sem acreditar se o produto funcionou ou não. É isso que a gente faz na prática, tá? Vou dar um exemplo dos últimos três que eu participei, tá? O último, que estamos participando, que vai ser lançado semana que vem. Mas já está bem interessante, tá? O último. É feito uma série de lives toda semana, todos os dias, na verdade, por duas semanas, falando que vai ter um evento. É colocado o tráfego pago para reforçar esse evento. E essa galera vai entrando para o grupo de WhatsApp, tá? Entrou no grupo de WhatsApp, tem 10 grupos de WhatsApp de 250 pessoas. E nós vamos comunicar no grupo quando vai acontecer o evento. Essa galera do grupo do WhatsApp vai assistir o evento. O evento vai ser top, vai ser com depoimento, vai ser um evento realmente top. E no final a gente faz uma oferta. Olha, quem quiser se inscrever nesse produto, nesse programa, nesse semestre, vai ganhar um benefício de 30% de desconto, mais isso, isso, isso. Quem quiser, está aqui o link e vem comigo. Pronto. A gente trabalha isso uma semana, a equipe liga, a equipe descobre se o cara realmente está afim. E pronto, tá? O que muda, Marrone, do habitual? Bom, muda que a gente faz o ciclo de compra mais rápido. Imagina que você tem que usar óculos. Daí eu vou, sei lá, vou fazer a jornada da luz azul. Na luz azul eu vou dizer o que é a luz azul, o que ela causa em você e como resolver. Então as pessoas que estão propensas a terem problema com a luz azul vão assistir isso. Eu vou dizer, olha, mesmo você que não tem problema, você vai ter. E sabe como é que tu resolve isso? Daí eu trago o médico, o médico explica e eu digo. Então assim, galera, pra você acompanhar a jornada da luz azul, nós vamos fazer o lançamento de lentes com luz azul, com proteção UV, pra você, comprando agora, você ganha 50% de desconto, recebe em dois dias. Cara, eu vou vender, sabe por quê? Porque eu antecipei as dúvidas do cliente. Porque como que funciona na vida real? Eu tô na minha, daí eu descubro que meu olho tá cansando porque eu tô tendo um incidente de luz azul. Aí semana que vem eu procuro na internet. Como resolver a luz azul. Aí na outra semana eu descubro a loja que vende. E na outra semana eu vou lá pessoalmente. Cara, deu um mês. Agora, se eu antecipar isso, você que está vendo esse vídeo agora usa óculos? Se você não usa, eu quero te falar que você vai usar. E nós podemos resolver isso se você já cuidar da sua luz azul. E aí blá, 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 e faz a compra. Então, o fórmula de lançamento, ele é basicamente essa técnica. De criar a demanda, antecipar as dúvidas e preparar a pessoa pra compra. Ah, mas é o passariano, é o euleriano, é o meteórico. Gente, é o abençoado, é o monstruoso. Cara, não te apega. Marrone, eu vendo artesanato, dá pra usar o fórmula de lançamento? Claro que dá. Você pode fazer uma série de produtos e você vender como tema naquela semana. Ah, gente, a gente quer falar sobre a importância de ter quadros coloridos em casa. Daí a gente chama um psicólogo, chama um terapeuta, chama não sei quem. No final dizem, então, gente, quem quiser comprar, nós temos 30 quadros aqui. Estão à venda por esse preço, seguindo o que as pessoas falaram pra vocês. Espero que vocês gostem, as pessoas vão lá e compram. Deu pra entender? Então, o que a gente faz é isso. A gente tira a demanda, explica a situação e dá um motivo de compra. Tá, Marrone, mas como é que eu chamo o que eu tô fazendo? Cara, é marketing. É marketing de lançamento, é marketing de vendas, não sei. Não precisa chamar, só chama, tá? Porque é exatamente isso aqui. Deu ver as pessoas do que não. Agora lançamos um novo fórmula. Gente, é tudo igual. É tudo igual. Ah, mas aqui utiliza o WhatsApp, é legal. E daqui a meio ano vai ser Telegram. E daqui a cinco anos vai ser, sei lá, nem sei o que vai ser daqui a cinco anos. Mas tu entende? Lá quando começou, cara, em 2012, era por e-mail. Você mandava o e-mail avisando do vídeo liberado. Levava o cara pra uma página que tinha um vídeo e ele assistia o vídeo. Aí depois você mandava de novo e tinha outro vídeo. E no terceiro, outro vídeo e a opção de comprar. Cara, era isso. Agora não. Daí depois já começaram a dizer, não. No terceiro vídeo já vai ter a opção de compra. Depois falaram, não, cara, vamos fazer ao vivo. Então são três eventos ao vivo e depois a gente manda a opção de compra pro cara. Aí falaram, não, 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 vamos fazer agora tudo ao vivo. Primeiro, segundo, terceiro vídeo ao vivo. Aí falaram, não, vamos fazer tudo ao vivo e com o WhatsApp. Não, vamos fazer direto pelo WhatsApp. Vamos fazer pelo Zoom. Cara, não interessa. O mais importante que você tem que entender é que o processo é você levantar uma demanda, criar uma expectativa e fazer uma oportunidade de compra. Ah, Marroni, se a oportunidade for ruim. Cara, se for ruim ninguém vai comprar. Então, por exemplo, nesse nosso último caso, nós diminuímos o preço. O preço era 30 mil e a gente colocou por 20. Poxa, 10 mil de desconto é interessante. No lançamento anterior que nós fizemos, nós fizemos a opção do cara assistir o evento anterior gravado. Pô, o evento custava 1.500, ele vai custar 1.200 e tu recebe o evento anterior gravado com depoimentos e tudo mais. Entendendo? O outro, nós fizemos o quê? Nós mostramos os resultados que nós conseguimos com o evento anterior. Então, você comprando agora, você paga 1.200 e não 1.500 e você ainda recebe o debriefing que nós chamamos do evento anterior. Ou seja, tu vai comprar de mim, tudo certo? Tudo certo. Só que se tu comprar agora, eu te dou mais um benefício. Pode ser? Cara, pode ser exatamente isso, tá? Pensa nisso com carinho. Então, se você está querendo começar um negócio, está querendo começar um novo produto, um novo serviço, está começando a se lançar como expert ou até mesmo trabalhar nessa área. Isso é bem interessante e pode te ajudar, tá bom? Conta comigo aí. Se quiser falar comigo, já sabe. Vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Underline, tá bom? Valeu, um abraço. Tchau.